E aí galera do Pomar e Plantas ADR, aqui é o Adriano, hoje o vídeo vai ser sobre essa linda planta aqui pessoal Essa planta aqui é o bálsamo, eu vou ensinar vocês a como plantar e vou falar tudo a respeito dessa planta nesse vídeo Vou falar sobre os benefícios, tudo que vocês precisam saber sobre o bálsamo, eu vou falar nesse vídeo Antes de começar o vídeo com as explicações, já desce o dedo no vermelhinho aí, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e venha comigo Então vamos lá pessoal, vamos aprender a plantar o bálsamo, essa linda planta aqui, que além de enfeitar o seu quintal É um excelente anti-inflamatório e também um excelente cicatrizante natural, então vamos aprender a plantar Olha, vocês vão retirar um galho igual esse que eu estou retirando aqui Aí o que vocês vão fazer, vocês vão retirar essas folhas maiores que tem aqui, vai deixar apenas umas 4 folhas em cima Aí vocês vão arrumar um vaso, vai colocar metade terra, metade esterco, vai fazer um buraquinho e vai colocar o seu galhinho assim Vocês podem colocar ou uma ou duas por vaso Depois que vocês plantar, é só regar Aí pessoal, depois vocês podem regar umas 2 vezes por semana Aí depois de 90 dias, a sua planta já vai estar mais ou menos igual essa minha aqui, linda, maravilhosa, bonita e pronta para ser retirada as folhas Para vocês utilizar aí na sua casa Aí pessoal, a hora que a sua planta estiver desse tamanho, seu bálsamo, vocês vão fazer uma adubação orgânica A cada 2 meses, vocês vão colocar uma colher de sopa de torta de mamona Vocês furam a valetinha de um lado e do outro Aí depois é só cobrir com a terra e regar Pessoal, a torta de mamona é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, manganês, ferro, cálcio Então pessoal, é um excelente adubo orgânico para as suas plantas Pessoal, e por mais que a torta de mamona seja orgânica, ela é tóxica para os animais domésticos Se você tiver animais domésticos, tenha suas plantas separadamente deles Essa planta aqui pessoal, vocês podem cultivar ela ou no sol direto ou na meia sombra Ela se adapta muito bem nessas duas opções que eu falei Agora eu vou falar para vocês os benefícios e como vocês vão fazer um chá As folhas do bálsamo Eu vou falar para vocês os benefícios primeiro O bálsamo tem benefícios como É bom para a saúde da pele, para problemas digestivos, tratamento de gastrite Para controle de diabetes, dores de dente, problemas respiratórios E pessoal, ele é um anti-inflamatório e um cicatrizante natural É rico em flavonoide Pessoal, e como vocês vão fazer o chá dessa planta aqui? Para fazer o chá, vocês vão precisar de meio litro de água Vai colocar para ferver A hora que estiver borbulhando, vocês vão colocar cinco folhas dessa daqui E vai deixar por mais cinco minutos Aí depois vocês vão desligar o fogo e deixar por dez minutos Com a tampa tampada E depois de dez minutos, é só tomar Para dar uma adoçada no chá, vocês podem colocar uma colher de sopa de mel E pode tomar esse chá, pessoal, ou uma vez por semana Ou de dez em dez dias Pessoal, o ideal é vocês consultar o seu médico E informar antes de tomar essa planta Igual eu expliquei para vocês O chá, pessoal Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, desce o dedo no vermelhinho aí Se inscreva no nosso canal Deixa seu like E muito obrigado Abraço